Bom, estamos agora aqui no campinho do qual o Luiz Carlos passa os seus ensinamentos na garotada que quer aprender realmente a jogar futebol. Como é que é o treinamento aqui, Luiz Carlos? Já que estamos aqui no campinho já, na escolinha. Como eu falei, a gente pegou a aula aqui, mas é na... A gente tá uma coisa meio que mal, não, a gente treina ali de coletivo normal, o molequeiro gosta de jogar futebol, né? Muito parecido na dele, aquecido, a bolsa, o equipamento, entendeu? Dá uma coisinha melhor pra eles, né? Faz um aquecimento antes, né? Consegue retornar com os bolsas aqui, Luiz Carlos? Sempre aparece, né? Eu levo, né? Quando aparece um bom jogador, eu costumo levar com os bolsas. Já levei, quer ver, o Fabiano no batalhão esquerdo, o campeão brasileiro, aquele atleta do Paranaense, quando veio de São Paulo, que veio pra fora, e surgiu aqui. Ele que levei pro Nacional, aí ele foi, ficou no Nacional, aí o Nacional foi disputar um... disputar um... um torneio no Paraná. O Nacional, aí, ficou nesse torneio, sabe? Um jogo de ouro, um jogo de bebida. E ele foi, foi muito bem. E aí, o Atlético pegou ele emprestado, estourou. Entendi. Bom, Luiz Carlos, com uma satisfação... o Pitbull. Aham. O... O Regis Pitbull. E as Pitbulls daqui também. Ele jogou assim, né? Puxa vida, que legal. Bacana. Isso, né? Não, quando o garoto... Eu tenho ele o clínico complex. Tem que ser bom, senão não leva. Mas que você leva a ver... Porque, hoje, quando você tem um moleque bom, os caras não se desconfiaram porque se um moleque estava atrás do outro aqui, já quer ser educado com a gente, mas ao mesmo tempo não... Então, você leva um e fica, você abre as portas dos outros. Não precisa falar o endereço aqui mesmo. Bom, a escolinha do Luiz Carlos fica localizada na avenida Germano Marquez, Número? Porque aqui o endereço, na verdade, é nessa rua. Exato. Ele manda uma maquete perto da Ponta do Pequiri. Fica entre a Ponta do Pequiri e o viaduto da Lávora. Isso. Mais ou menos perto. Ele se chama CDM Mauro Pinheiro. É, Mauro Pinheiro. Grande comentarista. Exato. Muito acento, Luiz Carlos. Obrigado a vocês. Foi uma satisfação conversar com vocês. Obrigado. Bom, aqui falou Maurício Sabará, repórter do blog Futebol de Todos os Temps. Obrigado e tchau.